Olá, Biblios Fora da Caixa! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje com uma estreia, um novo quadro aqui do canal que se chama Bibliotool! E para começar, nós vamos visitar um ponto turístico da cidade de São Luís do Maranhão, que é o Largo do Carmo. E nesse ponto turístico é muito interessante porque nós vamos visitar a Igreja de Nossa Senhora do Carmo e a Praça João Lisboa. Vem comigo nessa jornada e vamos visitar esse ponto turístico que não pode ficar de fora do seu roteiro quando visitar a cidade de São Luís do Maranhão. Estou aqui no centro da cidade de São Luís, na Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Este é um dos principais pontos turísticos daqui da cidade. Então vem comigo conhecer um pouco mais dessa história. Esta igreja remonta desde o século XVI e, além disso, ela tem um anexo. Aqui também temos o relógio da cidade. Há um tempo ele estava desativado e agora já está funcionando. Não podemos perder tempo. Vamos lá! A Igreja de Nossa Senhora do Carmo e também o convento localiza-se na Praça João Lisboa, em São Luís, e pertencem à Ordem dos Capuchinhos. A Igreja do Carmo, integrada ao convento, é um dos templos católicos mais importantes e tradicionais da cidade. O conjunto localiza-se numa área tombada pelo IFAM desde 1955. E aqui vai um relato histórico. Durante a invasão holandesa entre 1640 e 1644, a Igreja do Carmo foi alvo de depredações pelos invasores, que inclusive danificaram suas torres e paredões. Com a proclamação da república, as igrejas foram progressivamente abandonadas, o que levou à saída dos carmelitas e à aquisição do convento e da Igreja do Carmo pelos Capuchinhos, em 1894. A Igreja tem um estilo predominantemente barroco. Com fachada simétrica, possui duas torres laterais de linhas simples encimadas por cruzes de ferro, e entre elas um frontão triangular clássico, também encimado por uma cruz. No centro da fachada, há três janelas com balcão de ferro, e abaixo destas, a entrada principal da Igreja. É provável que seus únicos elementos primitivos sejam a porta principal e a fachada modificada pelo revestimento de azulejos recebido em 1866. O conjunto foi reformado em 1943, quando a escadaria frontal da Igreja foi substituída por um adro com duas escadas laterais e parte do lado direito do convento foi demolida, reduzindo seu número de janelas. E uma outra curiosidade é que existem galerias subterrâneas que ligam a Igreja à Fonte do Ribeirão, um outro ponto turístico da cidade de São Luís, preservadas até hoje, mas fechadas à visitação pública. E temos também ali atrás a Praça João Lisboa, onde há uma estátua desse ilustre personagem maranhense, cujos restos mortais se encontram abaixo também daquela estátua lá de bronze. A Praça recebeu esse nome em 1901 por meio de um decreto municipal, em homenagem ao escritor e jornalista maranhense, João Lisboa, que aqui residiu. Além disso, embaixo daquela estátua estão os ossos do escritor, isso mesmo, os restos mortais dele encontram-se abaixo daquele monumento de bronze que foi erguido. Em 1918, pelo escultor francês Jean Magreau. Em 1901, o Largo do Carmo adotou a denominação de Praça João Lisboa, em homenagem ao escritor, historiador, advogado e jornalista maranhense, redator de vários periódicos locais. João Francisco Lisboa era natural da cidade de Pirapemas, onde nasceu em 22 de março de 1812. A trajetória de João Lisboa, pelo jornalismo, contou com sua participação na redação de vários periódicos que circulavam pela cidade no século XIX. João Lisboa faleceu aos 51 anos, em 26 de abril de 1863. Ele recebeu patronato na academia da cidade maranhense de João Lisboa. João Lisboa e até o próximo vídeo. Então, Bíblios fora da caixa, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado a você que assistiu até agora. E não perca os próximos vídeos, então por isso já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha com os seus amigos. Valeu e até a próxima! Sejam bem-vindos ao nosso teatro, tem 303 anos, ele é o segundo mais antigo do Brasil em conservação de características originais. Então nós estamos em vários parques aqui no Brasil que são bem antigos até, mas a gente tem que dizer muito suas características.